Sejam bem vindos ao Rio de Janeiro. Aqui será a casa do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rio 2022. Bem vindos ao Rio. Esta será a sede do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rio 2022. Bem vindos ao Rio de Janeiro. Esta é a nossa casa e nós vamos hostar o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rio 2022. Serão 4 dias de muita ginástica. Venham, curtam e aproveitem e também torçam muito. Aproveitem, torçam e conheçam esta linda cidade. Curtam bastante. Beijos. Enjoy. Desfrutem. Esperamos muito por vocês. Beijos.